Oi, meus amores, tudo bem? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo indicando livros para cada classificação Inclusive, é esse aqui, link na descrição O que vocês me pediam muito pra fazer Eu fiz, vocês adoraram e pediram a parte 2 Então eu estou aqui hoje para fazer isso Vou indicar mais livros para cada classificação Mais uma coisa que eu quero falar aqui antes Alguns desses livros aqui eu ainda não li, mas eu quero muito ler E é por isso que eu vou indicar eles, entende? Eu não sou a leitura mais rápida do mundo E alguns dos livros que eu já li são mais 16 ou mais 18 Então, obviamente, não tem muito como eu indicar aqui Se vai ser mais 9, mais 12 e mais 14, né? Então, mas é, eu acabei pegando algumas indicações de vocês E alguns livros que eu mesma quero muito, muito, muito ler E vou contar um pouquinho sobre todos eles E talvez te inspirar a ler esses livros Vamos lá Eu, obviamente, vou falar dos livros em ordem Vou do mais 9, mais 12 até o mais 14 E vou começar agora com os livros mais 9 Essa primeira série que eu vou indicar Gente, é uma série que eu era apaixonada quando eu era mais nova Eu li esses livros e eu reli umas 50 vezes De verdade, eu acho que eu li esses livros, tipo, todos os dias Eu tinha todos da série E essa série é Querido Diário Otário Querido Diário Otário é um livro que é contado em forma de diário Em primeira pessoa, obviamente E é escrito pela Jamie Kelly, que é a nossa principal A Jamie não é nada popular Eu, quando eu digo nada popular, eu quero dizer nada popular mesmo Nem um pouquinho E ela acaba se apaixonando pelo garoto mais bonito da escola, que é o Lucas Só que, quem também se apaixona pelo Lucas, gente? A garota mais popular da escola, que é a Angelina E, obviamente, como em todo livro de adolescente A nossa principal, que não é popular Odeia a Angelina Porque ela quer o garoto dela E a Angelina, na verdade, é bem malvada O que vocês acham? Vocês acham que a Jamie vai sentar no cantinho e falar Antônia aí, deixa a Angelina ter o Lucas Não ligo Óbvio que não, né, gente? Ela começa a criar uns planos muito doidos Pra poder desmascarar a Angelina pra escola inteira E todo mundo ver a Angelina Por quem ela realmente é Que é uma garota irritante, malvadona Com todo mundo Esse livro, gente, é muito engraçado Eu não sei se é porquê, é na minha cabeça de criança Mas eu lembro que eu ria muito com esse livro Esses livros têm uma comédia bem boba e uma comédia bem irônica Que é uma coisa que eu amo Eu amo comédia boba e irônica De verdade É um livro muito rápido de ler Ele só tem 108 páginas, se eu não me engano O primeiro, no caso, não é uma série É aquele livro que você vai sentar no sofá E vai terminar em uma leitura, assim Você vai, ó, papum Acabou o livro É muito gostoso de ler E como é contado em forma de diário E é a Jamie que conta tudo pra gente Você realmente se sente próxima da Jamie Você fica meio que quase conversando com a garota Você fica Minha filha, não faça isso Mas de verdade Eu, inclusive, ao fazer esse vídeo Eu fiquei lendo mais sobre aquele diário otário Pra poder lembrar melhor E eu estou com vontade de ler aquele diário otário de novo Sendo que eu nem sei onde estão meus livros Mas leiam aquele diário otário Eu amava Esse livro que eu vou indicar agora É outro que eu também já li E outro que eu também era muito apaixonada Tinha todos E a série era tudo pra mim Eu já li e reli umas 500 vezes também Essa série é Diário de uma garota nada popular Essa série eu acho que é mais famosa que aquele diário otário Mas de qualquer forma Gente, é muito boa Diário de uma garota nada popular Tem a mesma vibe assim de aquele diário otário Também é comédia, também é narrada em primeira pessoa E também é escrita em forma de diário Uma coisa que eu acho que eu amava quando era criança Pelo visto, né? Nós vamos acompanhar a história de Nikki A Nikki J. Maxwell O pai da Nikki Ele é um deletizador E ele vira o deletizador de uma escola particular De muito prestígio E por trabalhar lá Ele conseguiu uma bolsa de estudos para a Nikki Então a Nikki vai para essa escola E assim como aquele diário otário faz com a Jamie Diário de uma garota nada popular Faz a gente sentir parte da vida da Nikki E vai contar a história A Nikki vai contar a própria história dela Se adaptando a uma nova escola Ela procurando ser mais popular Ela queria ser mais popular Rixa que ela tem com a garota mais popular da escola também Que é a Mackenzie Que é o maior nome de garota população dos Estados Unidos, né? E a paixonite dela pelo Brandon Roberts Que ela era completamente apaixonada por esse menino Esse livro tem alguns desenhos Que foi a Nikki que escreveu O que eu acho muito interessante Tornava o livro mais graçadinho assim de ler E eu simplesmente amava ficar vendo os desenhinhos do livro Eu achava muito maneiro Assim como o criador otário É um livro de comédia E eu ria bastante com esses livros Eu também digo demais Anne de Green Gables Esse livro vai contar a história da Anne Que é uma órfã E que sem querer Foi adotada por dois irmãos O Matthew e a Marilla E por que sem querer, Luana? Esses dois irmãos estavam envelhecendo E eles tinham uma fazenda E pra poder ter mais ajuda na fazenda Eles iam adotar um menino Pra poder ajudar com tudo lá, né? Porque tem muito trabalho pesado Só que teve um engano E acabou que a Anne Veio no lugar desse menino Que eles iam adotar E não vai e vem assim Anne, por causa do jeito bem único dela Acaba sendo adotada E ficando com os Cuthberts Que é o sobrenome deles Desses irmãos Pelo que eu já vi Esse livro é bem um livro Ame ou Odeie Tem uma escrita um pouco diferenciada Porque assim A Anne A nossa principal Ela ama falar E quando eu quero dizer ama Eu tô falando ama mesmo Ela fala muito Ela fala palavras difíceis E você fica Um pouco atordoado Tipo Minha filha, respira Talvez você esteja pensando Anne de Greengambles Aonde eu já ouvi isso? Talvez você já tenha ouvido Na série da Netflix Que é Anne with the Knee Que conta a história da Anne Só que é um pouco diferente do livro, tá gente? Eu acho importante falar isso Porque tem muita gente Que leu pela série E acabou não curtindo tanto o livro Eu tenho muita vontade de ler No Medani Porque eu já vi muita gente Falando muito bem E eu simplesmente sou apaixonada Pela série De verdade Eu amo a história da Anne Já chorei algumas vezes Inclusive E eu revi esse jeito Com meus pais E eu me apaixonei de novo Pela história Caso você esteja na dúvida E fale Não sei se eu vou gostar desse livro Faz uma coisa que eu sempre faço Vai lá no Google Pesquisa Anne de Greengambles E quando você procurar o livro Lá embaixo vai aparecer Um negócio do Google Books Que vai ser Visualizar páginas Uma coisa assim Eles disponibilizam As primeiras páginas Para você ler Então leia um pouquinho Essas páginas Lê algumas Lê a primeira Tanto faz E tenta ver se é uma leitura Que você acha que você gostaria Eu sempre faço isso Quando eu não sei se eu vou gostar De um livro Eu leio as primeiras páginas E é bastante útil Mas eu quero muito ler Anne de Greengambles As aventuras em série Essa é uma série de livros Que também virou série Netflix Eu inclusive vi Alguns episódios da primeira temporada E minha prima viu E é apaixonada por essa série Mas qual é a história, Luana? Então Esse livro vai contar a história De três irmãos Que são A Violet O Klaus E a Sunny Esses três irmãos De uma hora pra outra Viram órfãos Porque tem um incêndio na casa deles Em que os dois pais morrem Depois da morte dos pais Só acontece infelicidade, gente Ou três irmãos Que sofrem na vida A família deles Que é a família Baudelaire Não sei falar o nome Tem uma grande fortuna E obviamente A fortuna dos pais Quando eles morrem Vai pros filhos Só que os três São menores de idade E a Violet Que é a irmã mais velha Só vai poder pegar esse dinheiro Quando ela completar 18 anos Até lá Esse dinheiro vai ser Controlado por uma pessoa lá E eles vão ter que morar Com o parente mais próximo deles Que vai ser o tutor deles E esse parente mais próximo É o Conde Olaf Que inclusive na série É interpretado pelo Neil Patrick Harris Que é o Barney De How I Met Your Mother E ele fez Glee E eu amo esse ator E como falar do Conde Olaf Ele é A personificação do caos Esse cara é Bem esquisito E ele quer Porque quer A fortuna Desses irmãos Então vocês já podem imaginar Que vai ter um bonde de aventura Que esses três irmãos Vão ter que passar, né? Vocês me indicaram muito Esse livro no último vídeo E eu fiquei com muita vontade De ler Fechei o livro de mais nove E agora vamos começar O livro de mais doze Começando com Fazendo o meu filme Se tem dois livros Que eu lembro Que minhas amigas eram Simplesmente apaixonadas Era A Seleção E Fazendo o meu filme Elas não paravam nunca De falar sobre essa série de livros Por algum motivo Luaninha não quis ler Fazendo o meu filme Eu não sei te dizer porquê Mesmo motivo que eu não quis ler A Seleção Sei lá porquê, gente Sério Agora todo mundo voltou A falar desse livro Porque vai ter uma adaptação Vai virar um filme E eu fiquei muito curiosa Pra ler Fazendo o meu filme Da nossa autora nacional Paula Pimenta Inclusive Vamos lá, livros nacionais E vai contar a história da Fanny A Fanny tava lá de boa na vida Até que ela recebeu A oportunidade De fazer um intercâmbio E morar um ano Fora do país Obviamente, um intercâmbio, né? E além de acompanhar A vida da Fanny A vida dela na escola Com os amigos dela Como é tudo A gente vai ver ela Em dúvida Sobre ficar com os amigos dela Família dela Coisas que ela já conhece Ficar na borda dela normal Ou ir pra um país Completamente diferente Ver novas aventuras Todo mundo Que leu esse livro Fala que é um livro Que você se identifica Muito com os personagens São personagens muito carismáticos Você gosta de quase todos eles Falam também Que é uma escrita bem levinha Eu, inclusive Vou fazer um vlog de leitura De fazer o meu filme Se Deus quiser Vai ser o próximo vídeo O vídeo da próxima sexta-feira E é, eu tô muito ansiosa pra ler Renegados Renegados é um livro Bastante hypado Eu vejo muita gente falando dele E se eu não me engano É uma distopia Vou contar pra vocês agora O que acontece em Renegados Assim como em toda distopia Deu ruim na sociedade A sociedade Destruída Caos pra todo lado E no meio desse caos todo Surgiram os Renegados Que são pessoas muito poderosas Tipo, literalmente Tem poderes, tá? Acho importante falar isso E foram eles que conseguiram Fazer a sociedade Voltar ao normal Ter paz da sociedade E ficar tudo bem de novo Todo mundo amava os Renegados Porque eles eram um símbolo de esperança E como eu disse Todo mundo amava eles Menos os vilões que eles derrotaram Essa é a base da história Agora vamos começar a falar Dos personagens Nós temos a Nova A Nova é dos anarquistas Os anarquistas odeiam os Renegados E obviamente a Nova também odeia eles E o que a Nova quer, galera? Vingança Ela quer se vingar dos Renegados E no caminho pra se vingar dos Renegados Ela acaba conhecendo o Adrian Que é um Renegado Que acredita muito na justiça E acaba conhecendo e gostando da Nova Só que obviamente a Nova dos anarquistas Que são contra os Renegados E só pra melhorar, né? A cerejinha no bolo Tem um vilão que quer derrotar os dois Então, né, gente? Vocês já viram o caos que deve ser esse livro? Eu não sei se vocês sentiram Mas, gente, o Enemy to Lovers Tô dando um chute bonito, né, gente? Porque eu não li esse livro Eu quero muito, muito ler Mas... Renegados, anarquistas Adrian Nova Tô torcendo por esse casal Que eu ainda nem conheço Mas já amo De verdade, todo mundo que eu vi Que já leu esse livro Amou Então eu tô com uma expectativa muito alta Pra Renegados E eu pretendo ler logo Destruidor de Mundos Da mesma autora de Rainha Vermelha Inclusive, Rainha Vermelha É muito pra mim Conta a história de Coraine Eu acho que é assim que se pronuncia Eu não faço a mínima ideia A mãe de Coraine Não sei o nome dela Ela é uma pirata muito famosa E todo ano vai fazer uma aventura lá Ela, né, a filha Não pode ir Então ela fica olhando a mãe Fazendo tudo aquilo E fica tipo Oh, meu Deus Só que um dia ela tava lá de boa E do nada Vem um imortal Misterioso aí da vida E uma assassina de aluguel Falando Hey! Você é a última descendente viva De uma linhagem muito poderosa E você é a nossa única chance De salvar o mundo E a nossa querida Coraine fica É o quê? Então ela pensou Minha mãe sempre serve as aventuras dela lá Vou fazer as minhas Ela faz o destino dela Mas como se é um livro de fantasia Sempre tem alguma cagada fenomenal Qual é a cagada desse livro? Tem um cara lá que é muito poderoso E ele quer muito ter poder Ele quer muito, muito poder E esse homem poderoso Queria porque queria Abrir uns portais Que no passado levavam A mundos que tinham Criaturas muito Malucas Tipo, muito sinistras E ela, nossa querida filha de pirata Vai ter que parar esse homem Junto com um grupinho de bandidinhas Eu, inclusive Eu tenho esse livro físico Eu comecei a ler ele Não terminei Só que eu gostei bastante Do que eu li até agora Então estou ansiosa Para continuar lendo Por que eu fiz isso? Foi um abraço E pelo que eu li Tipo, no começo É a mesma vibe assim De Rainha Vermelha E tô falando no sentido da escrita, tá? Porque assim como eu falei Em uma vlog de leitura De Rainha Vermelha Que eu fiz aqui no canal A leitura foi um pouco lenta no início Aí depois já engatou Mas no início mesmo, tá? Nos primeiros capítulos E eu acho que é a mesma coisa Com o Destruidor de Mundos Eu quero muito terminar de ler esse livro Destruidor de Mundo Foi o último livro do Mais 12 E agora vamos começar O novo grupinho Nosso último grupinho Que é o livro Mais 14 Eu vou começar com Chave de Ouro No caso seria Fechar com Chave de Ouro Não importa Esse livro é muito famoso no BookTok Quando eu quero falar muito Eu tô falando muito mesmo Todo mundo fala dele Esse livro é Estilháçame Estilháçame é um livro de fantasia e estopia Que vai contar a história da Juliette Que é a personagem principal, obviamente Juliette Freire? Não Cactus Juliette Ferraz Desculpa que eu tô rindo A forma que eu falei Foi muito idiota Não Cactus A Juliette Ferraz Eu não sei É Ferrarx Eu não sei falar o seu nome dela Porque tem um Rzinho no final Ela tem um poder Que no caso o pessoal acha que é maldição Que é Com um simples toque Ela pode machucar muito alguém E matar Tipo Matei Só com um toquezinho Ela pode matar a pessoa E desde pequeno o povo Eu acho que isso É uma maldição Porque né A mulher só toca e mata a pessoa Então ela foi trancafiada numa cela Pra não machucar ninguém Só que acontece uma coisa O governo é tomado por algumas pessoas lá E eles veem a Juliette como uma ótima pessoa Pra virar uma arma para eles Que ótimo Uma arma de guerra Porque né Eles tem uma mulher que pode tocar na pessoa e matar Então eles pensaram Vamos usar Então eles tiram a Juliette dessa cela Pra poder usar a menina Só que gente Vocês acham que a Juliette vai deixar isso? É óbvio que não Ela não vai deixar Ela tem os próprios planos dela Que ela vai lá na vida Ótima explicação Luana Duas coisas que eu acho importante Falar desse livro Primeiro Esse livro também é escrita Não é pra todo mundo Tem uma escrita bem específica Que eu recomendo você ler também As primeiras páginas desse livro Pra você ver se vai se adaptar Porque tem Uma escrita diferente Que eu não Eu esqueci o nome De como é Mas é bem diferente Tem gente que não gosta dele Por causa da escrita Então lê as primeiras páginas antes Pra ver se você vai curtir E segundo Esse livro pelo que eu ouvi o pessoal falando Tem gatilho Então procura os gatilhos antes Pra ver se você vai ficar confortável Nesse livro Mas os meus amigos Que já leram esse livro São apaixonados Amam Estilhá-se-me E estão quase me batendo Pra ler Então por pura espontânea pressão Eu vou ler Estilhá-se-me Tô brincando Eu quero muito ler esse livro mesmo Mil beijos de garoto Esse livro vai contar a história Da Poppy e do Rune Que são melhores amigos de infância Eles viviam um do lado do outro Eles eram muito próximos Quando criancinhas Eles foram crescendo E acabou que Essa amizade de criança Acabou virando um romancezinho Eles estavam morrendo Feliz lá na vida Tudo de boa Tudo tranquilo Até que o Rune Teve que Vazar Porque né Esses livros Nunca pode ser nada feliz Tem que ter alguma coisa Pra magoar seu coraçãozinho O Rune e a Poppy Eram muito apaixonadinhos E a Poppy prometeu Que ia esperar o Rune voltar Da onde ele tinha ido Só que nesses dois anos Que o Rune Esteve fora A Poppy Desapareceu da vida do Rune Sem dar nenhuma explicação Ela só Tipo Vazei E quando ele volta Pra onde ele cresceu Ele está determinado A encontrar a Poppy De novo Porque né Ele era apaixonado por ela Este livro eu quero muito ler Porque Todo mundo fala Que é muito triste e chora Eu amo ler livro Que eu choro Eu não sei te explicar o porquê Eu tenho isso em mim Basicamente Pra escolher minha próxima leitura Eu pergunto Vou chorar nesse livro? Se respondem sim Eu falo Vou ler Falam que esse livro É um livro muito bonito Todo mundo que eu vejo Falando dele também Fala muito muito bem Fala que amo esse livro E eu não vi até hoje Uma pessoa que leu Meu Beijo de Garotos E não chorou A expectativa está altíssima galera Este livro tem só 400 páginas Então De boa sabe Também falam que a escrita Esse livro é muito boa Então Meu Beijo de Garotos Vou ler E leia também Agora nosso último livro Caraval Caraval também é muito famosa No book talk Minha amiga leu E ela é apaixonada E está quase me batendo Para ler também Vou ler Mas enfim A história Scarlett e Donatella São duas irmãs E desde criancinhas O avô delas contava histórias Sobre Caraval Sobre o espetáculo Que era Caraval E sobre o mestre lendo do Caraval E a Scarlett Ficou fascinada Ela queria muito Ir para o Caraval E ela escrevia sempre Para esse mestre lenda Só que ele nunca respondia Scarlett e Donatella Cresceram com um pai Muito cruel Muito rigoroso E quando mais velha A Scarlett estava com Um casamento arranjado E ela já se conformou Tipo O cara não vai me responder Mas como eu vou me casar Vamos dar essa última Carta de despedida Então ela manda essa carta Para o mestre lendo do Caraval Só que o que ela não esperava É que ela tem um retorno E ela é convidada Para ir para o Caraval Só que ela falou Gente Não vai rolar Eu estou casamento marcado Se eu for Meu pai vai me matar Não vou Acabou a história de Caraval Só que a irmã dela Fala O que? Você não vai Você recebeu o convite Você não vai para o Caraval E qual a linda ideia Que a bonita tem Ela junto com o marinheiro Sequestram a Scarlett E levam ela para o Caraval Mas o que rola? Chegando lá na ilha Que vai acontecer o espetáculo A Donatella some A irmã da Scarlett some E agora ela tem simplesmente Cinco dias para encontrar a irmã dela Olha que ideia incrível E falam que esse livro É cheio de reviravolta E aventura E você não quer Largar ele de lado Coisa que é muito importante para mim Eu gosto de leitura Que sempre está acontecendo alguma coisa Que eu não fico entendiada E para quem gosta do Jumanji Falam que Caraval Dá uma vibe de Jumanji Então se você gosta Acho que você pode gostar desse livro Chegamos ao fim das indicações Gente Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Das minhas indicações Que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigada Por ter chegado até aqui Não esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho Curtir esse vídeo Porque me ajuda bastante Compartilhar com seus amigos Que gostam de livros E comentar aqui embaixo Que livro você já leu Que livro você quer ler Me indica livros Que você acha que eu não li Ou que eu não falei aqui Me siga também nas minhas redes sociais Porque eu sempre estou falando para vocês Que livro eu estou lendo lá Inclusive eu perguntei para vocês Se vocês queriam vlog de leitura De fazer o meu filme E vocês me imploraram para fazer Então vocês que me motivaram Vou ler E é Eu amo muito vocês Até o próximo vídeo Beijo